O Rio Grande do Sul tem 36 casos confirmados de dengue e mais de 360 casos suspeitos da doença. No país de cada 10 cidades, uma enfrenta problemas com o mosquito Aedes aegypti, o transmissor da doença. Para falar sobre isso agora está conosco a Miriam Corrêa, que é chefe da divisão de vigilância epidemiológica da Secretaria de Saúde do Estado. Muito bom dia. Bom dia. Então, como é que está a situação aqui no Rio Grande do Sul? Bom, a região atualmente, hoje, a região noroeste do Estado é uma região que nos preocupa em função de que a dengue é uma doença sazonal de transmissão pelo mosquito, pelo vetor da dengue. E naquela região realmente os casos têm aumentado. Nós estamos mantendo uma força-tarefa da vigilância ambiental que se deslocou para lá com os nossos colegas para fazer esse trabalho intensivo na área, porque tem casos. Nós temos desses 36 casos que nós confirmamos, 28 são autóctones, sendo que 28 são confirmados e 8 autóctones. Esses 8, então, um autóctono, que é daqui do Rio Grande do Sul, é de Porto Alegre, e os outros 8 foram de Caibaté. Então, na verdade, a gente está intensificando como Estado, como vigilância em saúde ambiental e epidemiológica, a sensibilização da equipe toda, dos profissionais, através de um alerta epidemiológico que foi liberado, que saiu na região, alertando a todos os profissionais de saúde, porque a dengue é uma doença de notificação compulsória, que fiquem sensibilizados com o aparecimento de casos que manifestem sinais e sintomas de dor de cabeça, febre alta, dores musculares, dor atrás dos olhos, que as pessoas manifestam e falam e dizem. Então, essas equipes da rede e de toda a região, não só daquela região, mas todo o Estado já está sensibilizado em função da época do verão. Então, é um trabalho conjunto. Mas, nesse momento, os casos estão mais naquela região noroeste, até por ser uma questão quente, chove, enfim. Acreditamos que agora, com a diminuição da temperatura, as coisas comecem a diminuir um pouco. Esses casos que foram confirmados foram os casos que vieram amostras, que foram coletadas das pessoas e que, então, deram positivo pelo nosso laboratório central. Os casos suspeitos estão aparecendo e nós estamos acompanhando e monitorando. O mais importante é que a população, a comunidade, contribua no sentido do lixo, de não juntar água, de não, dos seus reservatórios estarem bem tampados, bem cuidados. Porque, além de todo o trabalho dos inseticidas que foi feito, né, nesses municípios que estão com alto índice de fertilização, no caso de Caibaté, também foram feitos mutirões de limpeza pela própria população e pelas outras secretarias, porque não foi só a Dessaúde que está sensibilizada. Outras secretarias, dois municípios também estão fazendo um trabalho conjunto. Então, a gente pede, né, que a população seja parceira, seja, né, tenha sempre esse trabalho de não juntar lixo, nem água, porque o mosquito ali se prolifera. Aqui em Porto Alegre, como é que está a situação? Porto Alegre, ele mantém o monitoramento, né, bem atento quando os casos suspeitos. O que nós tivemos em Porto Alegre, então, foram um caso importado e oito que vieram de fora, né, autóctones que vieram de fora. Então, assim, na verdade, Porto Alegre teve um caso só que foi daqui de Porto Alegre, os outros foram de fora até o momento. Então, Porto Alegre mantém esse trabalho de acompanhamento, de casa a casa, de acompanhamento de lira, que a gente chama, né, que é o índice de infestação nos bairros de Porto Alegre. Mas a população tem sempre que contribuir. Contribuindo, né? É, com certeza. Essa foi, então, a Miriam Corrêa, chefe da Divisão de Vigilância Epidemiológica da Secretaria da Saúde do Rio Grande do Sul. Muito obrigado pelas suas explicações aqui no espaço público.